Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje vai começar o Pokétubers Clash de verdade dessa vez, a gente vai partir para a porrada, a primeira rodada vai ser contra o EduPlace, grande amigo meu, a gente já jogou na primeira edição, foi a última rodada, dessa vez a gente se enfrenta logo na primeira e se você não sabe, o que é o Pokétubers Clash e tudo mais, eu vou deixar o izinho passando aqui o link na descrição para o primeiro vídeo que eu fiz dessa série em que eu falo, claro, sobre o regulamento bem por cima, a gente já falou bastante disso na live que rolou lá no canal do Sharktoucher, mas eu também falo sobre os meus picks, faço uma análise geral dos pokémons que eu escolhi e tudo mais, então se você quer ficar ligado por isso, dá uma olhadinha nesse vídeo que o izinho passou aqui e o link está na descrição, beleza? Bom, a música que você ouviu na abertura, você pode ter reparado que é um pouco diferente, eu vou seguir o padrão do último Pokétubers Clash em que eu compartilhava com vocês uma banda nova em todos os capítulos, então a música que vocês ouviram é uma música da banda Dead by Sunrise, que é um projeto paralelo do Chester Bennington, que é o vocalista do Linkin Park, que é a minha banda preferida, ele acabou falecendo há aproximadamente um ano, acho que foi dia 20 de julho do ano passado ele morreu, então a gente deve estar completando aí um ano da morte dele, e nada mais justo do que trazer a minha homenagem, é um projeto que não é muito conhecido por muita gente, então eu resolvi compartilhar porque eu mesmo não conhecia esse projeto paralelo dele, tem muitas músicas boas, esse projeto ocorreu ali quando a banda fez uma pausa, o Linkin Park teve um período de hiato aí, e nesse período foi quando, por exemplo, o Mike Shinoda começou aquela banda Fort Minor, e o Chester fez esse projeto paralelo chamado Dead by Sunrise, mas de qualquer forma, vamos para os pokémons então, vamos mostrar para vocês como é que foi o meu processo de team building e tudo mais, mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal para garantir que você não vai perder nenhum vídeo dos próximos capítulos do Pokétubers Clash, que é uma série que vai durar aí pelo menos uns dois meses, então vai ter vídeo sempre, tenho certeza que você vai gostar bastante, e como de costume então, o começo eu falo sobre o team building, e mais para o final eu falo da partida em si, conto como é que foi, vou pausando os turnos e dizendo o que eu pensei e tudo mais, acho que é o formato mais interessante para todo mundo, não é? Bom, então vamos lá, antes de mostrar as minhas mãos também, eu vou falar um pouquinho sobre os picks do Edu então, o Edu ele vem com o time de Garchomp, Zapdos, Medicham Mega, Maquialula, Primarina, Escavalier, Cressilia, Emboar, Uxie e Lanthorn, a gente vê que é uma equipe que ela pode ser utilizada como um book offense um pouco mais lento, uma coisa mais gorda mesmo, combinando ali Garchomp, Zapdos, Medicham, eu confesso que a equipe dele me dá um pouco de medo de se de repente ele traz algo como o Scarf Zapdos, Scarf Zapdos arrebenta a minha equipe, se ele perceber isso, eu posso estar em uma situação um pouco complicada, então vamos torcer para que ele não perceba isso, mas de qualquer forma, esses três mons eles podem ajudar bastante ele a ser um pouco mais gordo, ainda tem o Alolamuk que também é bem ofensivo e gordo, e a outra forma que eu vejo essa equipe dele funcionando seria algo com Trick Room, então eu tentei me preparar para as duas possibilidades, e como meu primeiro mon então eu resolvi escolher o Morning After, que é uma das músicas do Dead Bison Rise, que é o meu 1000, ele veio com um set relativamente padrão, defensivo, eu refiz os cálculos para deixar ele da forma que eu quero, como vocês sabem, nesses torneios de draft é muito difícil você ver algo padrão, as pessoas sempre vão fazer os cálculos especialmente para aqueles mons que seu oponente tem, e não vai ser diferente com o Edu, tem certeza, mas de qualquer forma eu fiz os meus próprios cálculos, com essa spread do Mew 240 em HP e 232 em Bold em Death, eu não vou tomar One Hit KO para Choice Band Knock Off de Alolamuk, então eu posso sobreviver a isso e de repente até queimar ele com Will Wisp ou algo assim, não sei o que poderia ser feito, mas eu não tomo nem para Choice Band Adamant One Hit KO, não sei o que ele dê Critical Hit, como sendo o Edu a gente já sabe que é bem possível que isso aconteça, bom, eu também não tomo Two Hit KO para nenhum set de Medicham, isso é bem importante porque Mew é uma das melhores respostas para Mega Medicham, depois do lançamento de Saimun com a introdução do Electro Terrain, ele poderia dar Two Hit KO com Thunder Punch em Mew, mas como o Edu não tem Tapococo, então eu estou um pouco tranquilo com relação a isso, então o meu Mew vai tancar muito bem tudo que o Mega Medicham tem para me quebrar de repente, então como eu disse, Medicham não faz nada, eu também não tomo One Hit KO para Knock Off de Descavalier e nem para Mega Horn, caso ele esteja queimado, se ele tiver o Knock Off, se for Choice Band, o Knock Off não me mata, e o Mega Horn só me mata se ele não tiver queimado, então óbvio, Mew não é entrada para o Escavalier, e também se tiver na Trick Room é um pouco preocupante, mas se não tiver, eu consigo entrar, consigo queimar ele, e aí eu não vou tomar One Hit KO, eu consigo recuperar minha vida e fica bem tranquilo, aqueles 12 pontos em Special Defense eu fiz isso para ser um Jump Point, basicamente por isso, e porque também sobrou da Speed, eu coloquei aqueles 24 Speed, exatamente para passar o Zap dos Defensivos padrão, que eu acho que ele não vai trazer nada padrão, mas não custa me prevenir, eu precisava só de 12 na SDF mesmo, para ser um Jump Point, então está tudo bem, com essa Speed eu vou auto-speed da Maquialola, Primarina, Escavalier, Cricilia, a não ser que ela fosse Max Max Speed, e também auto-speed do Inbore, caso ele seja Nature Neutra, ou seja, Adamant, algo que não booste a Speed, eu também vou auto-speed da a maioria dos Uxs, e Lanthorne também, caso ele seja a Speed Neutra, então, com a Nature Neutra na Speed, perdão, os moves que eu coloquei no Mew, eu coloquei Ice Beam, porque ele bate forte em Zapdos e Garchomp, que são dois monstros bem fortes e preocupantes da equipe da Duel, também coloquei o Yo'Wisp, para ele ser uma boa forma de resposta para Medicham, Muck, Garchomp, Escavalier, então o Yo'Wisp é uma ótima opção, Rust para aumentar a longevidade ainda do meu Mew, combinado com Leftovers, eu vou conseguir manter o meu Mew mais saudável, de forma mais tranquila, sem precisar me debater muito, e Taunt, claro, porque me ajuda contra Trick Room, e outros tipos de suporte, mas principalmente contra Trick Room, porque, como eu disse, uma das formas mais sólidas de jogo da equipe do Edu, é com Trick Room, então, por conta disso, eu resolvi colocar Taunt. O próximo monco que a gente vai ver aqui, então, vou descer um pouquinho a tela, é o Crowback King, que é o meu Greninja, que eu coloquei ele Ground 1Z, bem interessante esse set também, eu vou falar um pouquinho sobre a spread dele, então, a spread dele eu resolvi, eu estava num grande dilema entre deixar ele Max Speed, Palt Speed, Die, Scarf e Emboar, ou não, e eu acabei decidindo não fazer isso, pelo seguinte, o meu Greninja, ele é uma das melhores formas que eu tenho de explodir a equipe do Edu, então, eu precisava que ele fosse o mais ofensivo possível, e pra isso, eu precisava de investimentos em S-Ataque e em Ataque, então, o que eu fiz? Eu coloquei Speed o suficiente pra passar todo o time dele, exceto os Choice Scarf users, como, por exemplo, eu vou hospedar Garchomp, que eu tenho 3-3-4 de Speed, com esses 216, é o suficiente pra passar qualquer coisa que não seja Scarf. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui foram os investimentos, eu coloquei investimento em S-Ataque pra dar One Hit KO em Zapdos, se ele for só Max HP, né, sem investimento em S-Death, após ROX, e o resto eu coloquei em Ataque pra maximizar o dano, tanto do U-Turn, quanto do próprio Z-Dig, né, porque com essa spread aí eu consigo dar One Hit KO em Lantourne, consigo dar One Hit KO em Muck, então, é pra isso que eu coloquei esses Z-Dig, mas eu vou falar aqui, quando for falar dos moves, que no caso é agora, então esse Ice Beam aí, ele dá One Hit KO, como eu disse, em Zapdos, com 0 S-Death, mas que seja Max HP, e ele é garantido One Hit KO em Garchomp, exceto se ele for Yacht Berry, se ele for Yacht Berry vai dar coisa de 90%, então, qualquer dano que eu der no Garchomp antes já me facilita, eu também coloquei U-Turn pra conseguir ganhar momento, também consegue causar um pouco de dano em coisas como, vamos pensar, Cressilia, até eu posso utilizar o U-Turn pra não ficar preso em um possível pursuit do Alula Muck, que é bem preocupante, então, esse U-Turn vai ser bem interessante pra causar tip damage e me dar momento o tempo todo, Taunt, mais uma vez, pra evitar que eu fique preso, que eu dê, porque eu fique preso não, que eu dê momento pro Edu setar Trick Room, isso é muito importante, tentar evitar ao máximo o Trick Room, e, os Edig, como eu falei, eles são as principais formas de eu lidar com os checks de Greninja que tem no time do Edu, que são Lanturn e Muck, os dois tomam um Hit KO pra isso, e esse que é o meu intuito aqui, beleza? Próximo Monk que eu coloquei aqui, então, é o Incineroar, e o Incineroar vai ser a minha forma de lidar com o Trick Room, caso eu não consiga impedir o Edu de setar esse Trick Room, então, o meu Incineroar, ele tem uma speed bem baixa, ele tem muito Bulk, ele ainda tá com minha Papa Berry, pra aguentar mais pancada ainda, Max HP, Max Ataque Adamante, pra dar o máximo de damage ao output possível também, com Knock Off, com Flare Blitz, então, eu pensei basicamente em ter uma forma boa pra Trick Room, ele ainda tem um suporte interessante com Intimidate, eu fiz bem imaginando o que rola em VGC, sabe? Incineroar, ele é bem utilizado em VGC 18, pra segurar Trick Room, e essa foi a minha ideia aqui, colocar o Incineroar pra tentar segurar Trick Room do Edu, dano massivo, em praticamente tudo, na verdade, eu acho que ele só tem 3 respostas, que eu me lembre, pra um, sei lá, Flare Blitz, ou Knock Off, do Incineroar, que é Garchomp, Primarina, e Lantourne, esses 3 vão tomar até um dano ok, mas também, não vai ser massivo, mas também não vai ser tão inútil assim, vai tirar coisa de 20, 20 e poucos por cento, porque Incineroar bate realmente muito forte, Outra coisa interessante, é que ele sendo o Minima Speed, mesmo quando ele não tiver Trick Room ativo, ele também pode ser útil, porque eu vou ter um Slow U-Turn, então, por exemplo, temos um embate lá, e eu dou U-Turn, por eu ser mais lento, se ele tirar, eu ganho o momento com U-Turn, e se ele ficar no campo, eu ainda ganho o momento dando U-Turn, então, é uma situação interessante, esse Slow U-Turn, que me garante, esse tipo de situação, como eu disse, uma Coffee Flare Blitz, para maximizar o dano, e o Fake Out, que é uma boa forma de Priority, e ainda por cima, me ajuda a segurar, os turnos de Trick Room, então, com o Fake Out, eu já como um dos turnos de Trick Room, então, ele vai ter que se preocupar, em jogar sempre com o momento, porque ele vai setar com um, aí ele vai ter que trocar de Pokémon, ele perdeu um turno, com o Fake Out, ele perdeu outro, ele vai ter só dois turnos de Trick Room, que me ajuda bastante, dois turnos, é, dois turnos, então, isso já me ajuda bastante, contra Trick Room, então, essa é a minha forma mais sólida de lidar, que é o Fire, claro, Fire também é uma música do Dead by Sunrise, e combinando, claro, com o Incineroar, passamos da metade, então, agora vamos para o próximo, que é o meu Mega Pincer, que é o meu Mega Pokémon, ele não tem muito o que explicar, para falar a verdade, eu coloquei ele com Speed suficiente, para passar tudo que não for Scarf também, vocês podem ver que eu não estou utilizando muito, muita forma de Speed Control contra Scarf e tudo mais, porque, já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas, o meu Pincer tem Speed tão suficiente, para passar todos os monstros, com exceção de Choice Scarf User, e, eu coloquei Max Attack, para maximizar o dano, e os 24 que sobraram em HP, para ele ter um pouquinho mais de sobrevida, eu não sei como é que vai ser, o nome do meu Mega Pincer, In The Darkness, que é uma das minhas músicas preferidas, inclusive, falando um pouquinho sobre os moves, Swords Dance, claro, porque me ajuda com controle de, com free turn, por exemplo, se eu tiver um free turno, para se etupar, alguma coisa vai tomar um dano enorme, isso é certo e seguro, esses Kick Attacks, os Returns, até mesmo Stone Edge, que eu coloquei ali, para pegar Zapdos, se eu tivesse etupado, o Zapdos cai, então é isso, basicamente, o Kick Attack é a minha priority, e o Stone Edge é a minha resposta, a minha melhor resposta, para Zapdos, que é a melhor resposta que ele tem, para Pincer, então, junto com o Garchomp ali, talvez, mas, eu acho que, que Zapdos ainda continua sendo a melhor resposta, Próximo Mon, Gligar, esse aqui, eu peguei, sabendo da versatilidade, que esse Pokémon tem, eu coloquei o nome de, Walking in Circles, que também é uma música muito boa, eu resolvi deixar ele como The Fog, não que eu pretenda usar muito The Fog, para falar a verdade, a minha ideia aqui, setar bastante Rocks, e deixar o Edu se virar com os Rocks, porque, é Rock, bastante Rocks, não, bastante Hazards, Rocks, Spikes, para tentar forçar ele, a fazer trocas, para resetar o Trick Room dele, e, nessas trocas aí, ele vai tomando dano, vai tomando dano, vai tomando dano, então, eu coloquei esse The Fog, só para caso eu precise mesmo, vai ser uma coisa, que eu pretendo não usar muito, embora o meu time, seja relativamente fraco a Rocks, a gente tem aí, Pinsir, que depois de Mega Evoluído, toma um bom dano para Rocks, a gente tem, Cinerour, que toma um bom dano para Rocks, a gente tem o Greninja, que vai querer pivotear aí, toma um bom dano para Rocks, então, talvez, dependendo da situação, eu vou usar The Fog, mas a ideia é, deixar ele se virar com os Hazards, então, se eu tiver, sei lá, duas camadas de Spikes, mais Rocks, aí ele se vira, entendeu, essa é a ideia, então, o que eu pensei, para esse Gligar, é ter o The Fog ali, ok, mas, a principal função dele, é absorver hits, e pivotear, ele não toma, o 2-Hit QO, para basicamente nada, no time do Edu, com exceção de, Ice Punch, de Mega Medchan, se não me engano, talvez, claro, ele pode tomar, para o lado especial, que eu estou falando, para o lado físico, ele não toma 2-Hit QO, para nada, é claro, que Primarino Ice Beam, algum HP Ice, alguma coisa nesse sentido, pode sim, quebrar o Gligar, mas, é bom, que ele sempre, vai me fornecer, então, se ele tiver, um HP Ice, em alguém, significa, que ele não tem, HP Fire, então, eu vou conseguindo, identificando, e mapeando, a equipe do Edu, mas, voltando então, eu tenho Speed, então, para passar, Modest Lantern, e, a maioria dos Mons, a maioria dos Sets, de Cressilia, também, eu vou conseguir passar, com essa Speed, que eu coloquei, de 112, a defesa, como eu disse, não tomo, o Two Hit, que eu, para basicamente, nada, a não ser a Spanch, de Mega Medicham, os Moves, e o Turn, para momento, Roost, para longevidade, e, eu coloquei, Earthquake, para bater forte, em Lanthorn, em Boar, e, a Lola Monkey, claro que, tanto em Boar, quanto a Lola Monkey, não vai ser uma boa ideia, eu jogar na cara, o, o Gligar, mas, ele vai ser uma boa, quando eu predicar uma troca, ou algo assim, esse Earthquake, pode ser interessante, e, é basicamente, essa a ideia, então, o U-Turn, Earthquake, e, eu deixei The Fog, aí, como eu disse, para uma saída de emergência, eu até tinha Rocks, aí, mas, acabei, acabei passando tudo, para o Ferro Seed, a gente vai falar dele agora, o My Suffering, que é um Ferro Seed, é Violite, assim como, o Gligar, eu não falei Violite, mas, isso é bem óbvio, ele tem a função, primordial, de absorver hits, encher o saco, com o Lit Seed, e, spamar, ah, spamar Hazards, Stealth Rock, ou Spikes, é, outra função interessante, é que ele tem Protect, então, o Protect pode me ajudar, ah, tanto para escaltar moves, ah, do tipo Fogo, quanto para, me proteger de um High Jump Kick, por exemplo, ou até mesmo, me ajudar na, na recuperação passiva, com o Lit Seed, então, ah, Protect também come turnos de Trick Room, então, ah, basicamente isso, é, em Trick Room, eu vou ser mais rápido, do que quase tudo, que o Edu tem, eu acho que dificilmente ele vai ter algo que seja mais rápido, que o meu, que o meu Ferro Seed, isso é bom, porque eu vou conseguir usar, um rápido Lit Seed, em Trick Room, isso é importante, ah, o que mais que eu tenho, ele, com essa Spread que eu coloquei, ele não toma o One Hit KO, para, eh, Specs, Modest, HP, Fire, ah, Primarina, então, ah, a Primarina pode usar HP Fire, ah, e eu não vou, tomar o One Hit KO para isso, nem que seja Modest, a não ser que The Critical Hit, né, ah, eu também vou conseguir tankar melhor, ah, os moves físicos, com essa Spread, né, que eu coloquei o que sobrou na defesa ali, porque não tinha porquê colocar em outra coisa, ah, como eu já falei também, ele é uma boa resposta a Trick Room, e, os moves, Starfrock Spikes, como eu falei, para Hazard Spam, Protect, para escaltar as paradas, como eu disse, moves do tipo Fogo, comer turnos de Trick Room, tudo mais, e o Lit Seed, para Tip Damage, ah, mais Recuperação Passível, eu acho que é uma boa opção, principalmente para algum Setup Sweeper, ou algo assim, eu conseguir, ah, fazer a leitura, né, claro, porque daí vai rolar aqueles 50 e 50, a partir do momento que ele souber que eu tenho Protect, eu protejo ou não protejo, eu protejo ou troco, então, isso vai ser bem interessante de ver, eu acho que essa vai ser uma partida bem interessante contra o Edu, viu, das melhores do torneio, na minha opinião, ah, o Edu é um dos melhores jogadores que, que tem no torneio, na primeira, no primeira edição, eu acabei perdendo, eu acabei ganhando dele na última rodada, mas acabei, ainda assim, não me classificando, o que foi um pouco triste, mas de qualquer forma, é, o Edu, ele é, ele é um excelente jogador, e eu acredito que a gente vai ter uma excelente partida, então foi quase 20 minutos aí falando só da equipe, agora a gente vai jogar daqui a pouco, eu tô gravando isso poucas horas antes do confronto que eu tenho contra o Edu, e aí eu vou jogar com ele, e daqui a pouco eu volto com um replay pra vocês, explicando, ah, jogada por jogada o que eu tava pensando, então, é daqui a pouquinho. Bom, voltamos, e como você pode tá percebendo, minha voz tá um pouco diferente, porque hoje é um novo dia, ontem o menino Edu apareceu um pouco mais tarde do que o planejado, e eu não consegui gravar logo depois da partida, mas, hoje tamo de volta então, e vamos dar uma olhadinha como é que foi, foi uma partida bem irritante, confesso, é, eu, por pouco não, fiz o primeiro rage kit do, do Poketubers Clash, porque bem salgado, como de costume, né, mas, foi uma partida muito boa, vocês podem ver que o Edu trouxe mais ou menos o que eu tinha falado pra vocês, que eu imaginava, então, um time bem gordo, com, ah, Garchomp, o próprio Escavalier, Cressilia, gordo pra caramba, então, tipo, tudo no time dele é bem gordo, ele tem aquela parte um pouco mais rápida, com Garchomp, com Zapdos, até mesmo com Mega Medicham, enquanto ele tem aquela ala mais trick room ali, de Ux, Cressilia, e Escavalier, Escavalier é um problema pra essa equipe, ah, caso eu perdesse o Incineroar cedo demais, outra coisa interessante aqui, é que assim que eu me livrasse do Escavalier, existia uma boa chance de eu vencer de mil, então a minha, a minha, a minha decisão aqui foi, tentar setar o máximo possível de hazards, ah, e pivotear, a ponto de conseguir momento e pressão ofensiva o tempo todo, pra abrir buracos pra no final, meu mil, mesmo sendo defensivo, conseguir a vitória, ah, já que ele tinha, taunt pra evitar recuperação de Cressilia e Zapdos, ah, ele tinha Ice Beam pra quebrar Garchomp, e Zapdos também, ele tinha o Uoisp pra inutilizar o Medicham e o Garchomp, ah, e ele tinha Roost ainda pra ir recuperando a vida dele, ah, sempre que necessário, então, por conta disso, essa era meu gameplay, ah, lembrando também que os outros monstros fariam papéis extremamente importantes, Greninja, ah, e Pinsir, não tão definido assim, mas eles tinham um papel muito importante em abrir buracos na equipe do adversário, então, o Greninja com U-Turn e Ice Beam, que são dois moves que batem praticamente a equipe dele toda, e ainda tinha a, o Tectonic Rage, pra quebrar o, o Escavalier, não ia quebrar tanto, porque o Escavalier não ia tomar tanto dano assim, ele ia tomar coisa de 60%, se não me falha a memória dos cálculos que eu fiz, mas se eu já tivesse dado algum dano, talvez esse Zedig poderia ser interessante no Escavalier, de qualquer forma, eu resolvi abrir, ah, com, ah, o, na verdade eu fiquei na dúvida se eu abriria com o Incineroar, ou se eu abria com o Greninja, no final, como vocês vão ver aí, eu resolvi abrir de Greninja, e ele resolveu abrir de Medicham, aqui eu não quis nem arriscar, ah, tomar dano de graça, foi direto o Mil, Mil é a minha melhor entrada pra Medicham, Medicham não toca o Mil, e foi exatamente o que aconteceu, veio o fake out aí, o Mil recuperou com Leftovers, eu resolvi dar o E.O. Wisp, porque o E.O. Wisp era free aqui, mas, logo no turno 2, eu já tomo o primeiro Hacks do rolê, erro o E.O. Wisp, que a princípio não faria muita diferença, mas a gente vai ver pra frente que pode ser que faria, aqui eu resolvi começar a minha estratégia de setar hazards, então eu fui direto pro Ferro Seed, coloquei rocks, resolvi utilizar Protect pra escaltar o que esses rápidos iam fazer, e ele revelou o Heat Wave aí, então eu já resolvi trocar diretamente pro Incineroar, só que ele trocou o Move, ele vai dar de charge aqui, o que me garante que ele não é os ápidos de Scarf, que eu tava com medo pelo menos, deixa eu até pausar aqui, mas ele poderia ser Z-Move ou Barry, que corta o dano do tipo gelo, então esses dois itens poderiam ser um problema, precisava escaltar que item era esse, esse discharge foi meio chato, porque já deu para logo no primeiro turno, isso é meio triste, então aqui o que eu pensei, bom, ele não tem nada que vai derrubar o meu Incineroar aqui, no máximo ele vai deixar o meu Incineroar na range, para ativar Barry, então o que eu vou fazer, eu vou U-turnar aqui, o meu Incineroar vai voltar com a vida relativamente alta, e eu consigo entrar com alguma coisa que pressione esses rápidos, como por exemplo, Greninja, ou até mesmo, o Gligar, para tentar escaltar o HP Ice ou não, então por conta disso, essa foi a minha ideia, e o turn aqui, só que vocês vão ver, que logo no primeiro turno, eu ativei, comi minha Barry, logo no primeiro turno, eu tomo full par, isso foi meio triste, então aqui eu mudei o plano, e resolvi bater, para causar o máximo de damage output, nesses rápidos possível, e foi exatamente o que aconteceu, vocês vão ver que tirou um excelente dano, quase 50% desses rápidos, isso foi um dano interessante para mim, poderia ser importante no final do jogo, aqui ele continuou com os rápidos em campo, obviamente, ele não podia trocar, ele nocauteou o meu incineror, eu entrei de Greninja, e dei o turn, porque eu sabia que ele não poderia sacar esses rápidos, na verdade eu dei Ice Beam primeiro, dizer Ice Beam, predicando que ele pudesse ficar, e na sequência eu turnei, para causar dano nesse Ux, talvez ele setasse Trick Room, talvez ele resolvesse bater direto, eu não sei o que ele estaria planejando, mas de qualquer forma, eu tirei, imagino que ele também possa ter pensado, que ele acabou clicando Thunderbolt, como vocês podem ver, uma jogada, não sei o que o Edu ficou pensando no final, talvez, sei lá, sinceramente não sei, aqui eu resolvi começar a colocar mais Hazards, ele entrou os rápidos, e aqui era uma oportunidade muito boa, para colocar Lit Seed, logo na sequência, ele vai clicar Roast, obviamente, clicando Roast, ok, aqui era uma oportunidade boa, para clicar Lit Seed, já que, no turno, ele vai ser obrigado a defogar, ele era obrigado a Roast, agora ele é obrigado a defogar, então eu posso usar Protect para escaltar, e até recuperar um pouquinho mais HP do meu, do meu Ferrocid, para deixar ele com 100% graças ao Lit Seed, e aqui eu tinha uma fria entrada com o Greninja, se ele por acaso batesse, eu ainda terei em uma situação confortável, porque os rápidos começaria a ficar low, mas eu sabia que ele tinha que defogar, e aqui ele tinha que trocar, porque os rápidos era a única forma que ele tinha, de lidar muito bem com o meu pincer, então aqui eu já dei o turno direto, predicando essa jogada do Edu, e derrubei o Ux, que é um dos Trick Room Seaters dele, provavelmente, se bem que ele mostrou Shadow Ball, Rocks, eu acho que era Trick Room o último move, então ele acabou indo para os rápidos, e aqui eu resolvi ir diretamente para o Gliger, porque eu já sabia que ele não tocava o meu Gliger, ele tinha D-Charge, Rust, Defog e Heat Wave, então o meu Gliger estava bem, aqui eu resolvi dar U-Turn, porque era um slow U-Turn, e eu consegui entrar com uma coisa que pressionasse, mas de primeira Static de novo, o Edu, como sempre, tendo bastante sorte nesse começo de jogo, e aqui eu já estava começando a ficar meio Mad, aqui eu resolvi bater Ice Beam, para caso ele ficasse com os rápidos, eu poderia, de repente, derrubar os rápidos, dependendo da Row, eu tinha Taunt, mas resolvi não utilizar, porque possivelmente essa Crucilia era Mental Herb, então eu resolvi direto o Ferro Seed, para setar meus Hazards, e Ferro Seed também é mais lento do que tudo que ele tem, isso acaba sendo bom para mim, aqui foi uma jogada perigosa da minha parte, eu resolvi colocar Protect imaginando que ele fosse Choice Band, e ele se etupou, isso foi uma jogada bem arriscada da minha parte, o Edu nem tanto, porque o Ferro Seed não ia poder fazer muita coisa, já que ele revelou ser Z-Move aqui, e ele derrubou o Ferro Seed com um Move, um Z-Move, na verdade, mais dois, isso é bem interessante, porque o Ferro Seed resiste bem a Moves do tipo Bug, de qualquer forma, eu entrei com o Gligar e o Turney, porque aqui era o último turno de Trick Room, eu conseguiria entrar com o Greninja e pressionar esses rápidos de novo, que mais uma vez, não deveria ficar, pelo menos, então ele foi Medicham, cliquei a S-Bin, caso ele ficasse, e vocês vão ver aí que vai tirar um bom dano do Medicham, e aqui eu pensei, bom, o Medicham, ele pode, de repente, tentar algum Move, que vai dar muito dano nos meus outros Moves, e os outros Moves ainda são muito importantes, visto que o Escavalier está praticamente intacto aqui ainda, então o que eu pensei, se ele der Fake Out, não vai tirar tanto assim do Greninja, o Greninja nem precisa estar tão alto assim de HP, visto que eu não vou ter mais Resards no meu campo, já que o Uxie já morreu, então eu acabei ficando com o Greninja e batendo Ice Beam de novo, e vocês vão ver que ele predicou mesmo uma troca, e o Greninja vai embora aqui nesse, quer dizer, o Medicham vai embora nesse Ice Beam, aqui entrou a Criscilla de novo, eu fui para o U-Turn tentando a Roll, para matar essa Criscilla, ele não deixava setupar o Trick 1, mas não foi o que aconteceu, eu acabei voltando para o Gligar, e aqui eu queria clicar U-Turn, porque eu não podia deixar ele dar Healing Wish, por exemplo, então, aqui eu acabei ficando full para, daí eu falei, bom, agora eu vou U-Turnar, agora é certeza que eu vou para U-Turn, e, e, tum, agora sim, o full para veio, mas na sequência U-Turn, eu consegui derrubar essa Criscilla, então, sem Trick 1, a partir do momento que eu consegui segurar, esse bicho por mais uns turnos, aqui eu resolvi voltar para o Gligar, porque como eu disse, ele não toca o Gligar, então não tinha porquê, eu me preocupar, ele acabou clicando Rust com Zapdos, que é uma jogada interessante, aqui eu resolvi clicar U-Turn, mas fiquei full para de novo, aqui ele teria que usar, Hit Wave, então eu fui U-Turn de novo, porque era o último turno de Trick 1, ele clicou isso daí, eu acabei clicando U-Turn, mas, fiquei full para de novo, então vocês podem ver, até o turno 33, eu só fui roubado, mas uma hora, a coisa tem que virar para o meu lado também, então ele acabou clicando Hit Wave, eu fui para o Greninja, mesmo sabendo que não seria o Un-Hit KO, esse Ice Beam, mas pelo menos deixaria ele em uma range interessante, e eu consegui o Freeze, ok, aqui foi o momento em que eu pensei, bom, ok, todos esses sacos que eu levei, não vão importar se eu conseguir jogar direitinho aqui no final, então aqui eu simplesmente fui administrando, cliquei Ice Beam, aqui eu não precisava, não precisava arriscar o meu Greninja, eu fui direto para o Pinsir, que não tomava dano para praticamente nada, desse Escavalier, ele acabou errando o Megahorn ainda, o que foi muito bom para mim, aqui eu só Mega Evolui, cliquei Return, que causaria um bom dano, e tipo, eu acho que foi irrelevante esse Miss do Megahorn, porque, obviamente, depois ele morreria para o Zedig, e aí aqui eu só finalizei o Escavalier, aqui eu bati Return, para o caso dele e Garchomp, bati Return de novo, porque eu não queria que isso aí fosse Sesh, e também já escaltava se fosse Scarf ou não, mas aqui o jogo já estava praticamente perdido, porque o Mew, o Mew, ele tankaria qualquer coisa, então o jogo já estava ganho, aquele Freeze no próprio, nos Apidus, eu, sinceramente, eu acho que também só deixou mais fácil, porque, vamos supor que não dê Freeze, e ele derrube o meu, ele derrube o meu, ah, meu Deus, ele derrube o meu Greninja, ok, eu entrava de Pinsir, e caso não desse Static, eu acho que eu matava ele no Return, eu também poderia ir para o Stone Edge, porque, como vocês sabem, pela preparação, o meu Pinsir tem Stone Edge exatamente para os Apidus, então, eu acho que a situação não mudaria muito, ah, sem aquele Freeze, mas, torna as coisas mais fáceis, porque eu não precisei arriscar o Static, eu não precisei arriscar o, o Stone Edge Miss, então, por conta dessas duas coisas, eu acho que, aquele Freeze foi bom, mas não foi determinante para a partida, eu acho que todos os hacks anteriores, ah, principalmente a perda do Incineroar muito cedo, aquilo custou muito caro para mim, porque eu praticamente fiquei sem respostas ao Escavalir, então, ah, minha, na minha concepção, eu perdi o Incineroar, eu perdi a resposta para Escavalir, perdi a resposta a Trick 1, então, ah, ficou um pouco complicado, mas, de qualquer forma, GG, Edu, o Edu não tem culpa disso, embora ele seja meio ladrauseio, mas o Edu é meu parceiro, ele sabe, sabe que, eu entendo que o Hacks não é culpa dele, que a gente sempre joga, e eu sempre fico bolado, quando a gente joga, a gente joga, jogava, pelo menos, quando a gente tinha um pouco mais de tempo, a gente ficava jogando mais, random battles e tudo mais, e eu acabava, sendo meio roubado pelo Edu, boa parte das vezes, mas em 1v1, eu acabava roubando ele também, enfim, foi uma excelente partida, Edu, muito obrigado, na semana que vem, a gente vai jogar contra o Bory, então, fiquem de olho, se você não é inscrito, então, se inscreva no canal, e ativa as notificações, para não perder, a preparação, e claro, a partida contra o Bory, que, também é um jogador, que participou do primeiro, da primeira edição, e que, provavelmente, vai fazer um bom trabalho, nessa segunda edição, ele tem piques muito sólidos, topo coco e landros, principalmente, acho que são, dois monstros, extremamente difíceis, de você lidar, mas de qualquer forma, é isso então, eu agradeço todo mundo, que assistiu até aqui, não esquece de se inscrever, de dar uma olhadinha, no canal do Edu, se você não conhece, o link vai estar na descrição, beleza? Bom, então era isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu!